Bancas Canindé, conjuntos de moletom lindo, grosso, olha o conjunto, tamanho único, vestindo até 42, com capuz, com bolso, com punho. Esse conjunto está a 80 reais, olha a cor chocolate, verde, elástico na cintura, e vai ter cores. Amarelo, vermelho, rosa, branco, preto, atacado, tá bom, gente? Blusinha, 18 reais, a calça, esse outro conjunto aqui, 75 reais, vende só a calça separada, se vocês quiserem. Esse, então, é soltinha, barra, aquele com elástico. Olha que lindo, verde água, 80, o cropped, 12, e essa blusinha fofa, 18, muitas cores. E o cartão. Bancas Canindé. Olha, tem no New Bancas também, mas eu estou na Bancas Canindé. Deixa eu ver se tem do outro lado. Beijos, até o próximo.